Como é que é? Pequeninos? Então, bom ano novo! Bom ano novo! Como é que foi a passagem de ano? Ficaram mais fortes? Grandes e grossos? Estou a brincar. Estava a fazer força. Neste vídeo eu não vos vou ensinar nada. Vou só dar-vos uma dica. Porque o ano novo está aí a começar. Há muita gente que quer queimar gordura. E há muita gente a fazer esta queima da gordura de forma incorreta. Não é pegar num fósforo ou num isqueiro e queimar a gordura. Isso é estúpido. Eu fiz isso duas, três, cinco vezes e não resultou. Vocês têm de ser espertos. Agora no princípio do ano vocês têm de ser fortes, grandes, grossos e espertos. Como é que vocês vão ser espertos? Vão usar o cupão UNAS10 nas compras da Prozis para terem acesso a 10% de desconto. E se fizerem compras superiores a 20€ vão receber também... Queima! Queima-me! Queimador! Queimador extra forte! Vou receber também um queimador extra forte para queimar a gordura toda acumulada nas férias de Natal. Estiveram a comer que nem uns... uns... os bois, os cavalos, os porcos, os bisontes, uns elefantes, umas baleias, uns cachalotes... Não sei mais bicho. Queimador extra forte para queimar a gordura toda acumulada aqui... de lado... de frente... Pergunta... Porquê é que isto tem aqui uma menina? Hã? Porquê é que tem uma menina? Eu estive a pensar, a pensar... Mas eu não quero ficar menina. Eu não quero ficar menina depois... comer isto do queimador extra forte? Não! Pois pensei, pensei... Diz que é a conclusão... que esta menina... é a menina... que vai estar a olhar para vocês... depois de usarem o queimador extra forte. Vocês usam o queimador extra forte e a menina... Hã? O que é isto? O que é aquele grande, forte e grosso? Hã? Cupão, 1 às 10 em compras da Prozis. Se for superior a 20 euros, vou receber a menina a olhar para vocês. Vou imitar a menina. Ela... Ela... O que é isto? Oh, adeus.